Coração na mão como um refrão de um bolero Fui sincero como não se pode ser Um erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira e quando acaba a beber Ele consegue nos achar num bar Com um vinho barato, um cigarro no cinzeiro E uma cara embriagada no espelho do banheiro Teus lábios são labirintos Que atraem os meus instintos mais sacanas Teu olhar sempre distante sempre me engana Eu entro sempre na tua dança de cigana Ah, 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 ah